Olá, meu nome é Mara Melnick, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Muito bom ter você aqui comigo, querido educador. Hoje tenho uma ideia muito legal para você fazer com material reciclável para enfeitar a sala de aula do Ministério Infantil. Piuí! Veja que fofurice esse porta-trecos que eu fiz com o quê? Com latas, latas de alumínio, aqui são latas. E esse aqui é um copo de requeijão, aqueles que a gente compra, que tem a tampa. Isso mesmo! E com eles e alguns retalhos de EVA, você pode fazer esse lindo porta-treco com latas. Vamos lá, então? Passo a passo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 E assim ficou o nosso porta-treco. E dá pra guardar um monte de coisa, dá pra deixar lá em cima da mesa das crianças quando elas forem pintar, dá pra pôr borracha, durex, cola colorida, tesouras e quando eles forem fazer trabalho manual você leva tudo e põe lá na mesa, ok? Se gostou deixa tá curtidinha, deixa teu comentário, compartilha e nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal, olha no link. Tchau. Tchau. Tchau.